Tu tá sozinho, irmão? Isso aqui tu chama do pré, né? É o programa pré-puteiro. Que legal, irmão. Você vê só mesmo? Eu acho muito legal essa cara que sai só. Não tem nem Facebook, né? Não tem amigo? Tá tranquilo. Como é teu nome? Leo, tu faz... Leo, na... Vou chamar de Leo. Leo, tu faz o que da vida, Leo? Trabalha com o quê? Navio de carga? Do Rio de... Tu é pirata? É isso, Leo? Um Jack Sparrow aqui na frente? Tu trabalha com navio de carga? Que diferente, irmão. Tu só tem... Conhece só o pessoal do mar. É isso. Aí tu tá aqui de férias? Tu veio hoje fazer uma tatuagem? Isso tá com muito tempo, né, mãe? Pegou no barco, disse, vou lá. Destino São Paulo. Ligou o Waze do barco, vem aqui. Chega ali, faz uma carpona e volta. Um dia bom, Leo. Que legal. Aqui, Leo, cheio de puteiro. Tu que vive no mar, não tá ligado? Deixa eu te contar os segredos da terra. Aqui, ó. Você não tá ideia, irmão. Sei que você trabalha com o cu, mas... Aqui, irmão, é impressionante, porque o pessoal fica de terno na frente, assim. E você nem sabe o que é. Tipo, o cara de terno arrumado, você passa na frente e fala, boa noite. Aí o cara fala, boa noite. O senhor gostaria de bucetada na cara? Olha a educação! Cara, é... Você fala, vixe, eu nem queria, velho. Eu falo, não, irmão, tava querendo tomar um chope. Ele fala, tem também. Cara, eles estão preparados pra tudo. Tu tá solteiro, Leo? Tu tá separando? E por que tu tá contando tanto segredo pra gente, assim? Aí agora eu tenho que conversar sobre isso. Do nada, tu meteu um gerúndio. Como é que eu posso estar te ajudando, Leo? Tu tá separando, irmão? Por quê? Porque tu tá muito no mar? É isso? Tu tem alguma maldição? Tu só pode pisar na areia pra fazer tatuagem? É isso? Ele só pode chegar no solo quando ele se tatua. É Leo dos Mares. Tu tá se separando, namorou quanto tempo? Quer casar 10 anos? E ela faz o quê? Ela cuida do filho. Que é uma grande coisa. Cara, ela não tá aqui, não. Relaxa, Leo. Você vê que ele tá dando e fala, mas que é uma grande coisa! Importantíssimo! Não vamos desvalorizar! Calma, irmão. Que medo da porra, meu! Leo, bicho, calma, irmão. Tá tranquilo, cara. Faz de conta que a gente tá em águas internacionais. Ah, Leo, relaxa, irmão!